Olá, meu nome é Donato Cassussi, eu sou formado em engenharia mecânica pela PUC Campinas. A SEG é uma empresa de eletrificação, aqui no Brasil nós fazemos motores de partida e alternador de carro, porém estamos com um projeto aí para entrar agora um pouquinho do ramo da eletrificação, que é o exemplo do kart aqui atrás. Hoje eu atuo na área de TPM, Manutenção Produtiva Total, hoje eu atuo com um time de quatro técnicos que trabalham na fábrica hoje e eu participo com a lideração das atividades deles. Então eu trabalho coordenando a atividade, planejando as manutenções preventivas e algumas corretivas também. Eu entrei aqui na SEG Automotive como estagiário da engenharia de processos, é uma área um pouco diferente da área que eu estou aqui, eu atuei diretamente na fábrica. Quando eu comecei aqui eu era bem cru, realmente eu não conhecia muita coisa, foi onde eu aprendi mais, que eu descobri o que era uma empresa, o que era um ramo automotivo e depois de um ano e três meses eu acabei sendo efetivado numa área diferente, porém com o relato à área que eu trabalhava. A PUC eu gostei bastante da área prática da PUC, porque eu não imaginava, nunca cheguei a pesquisar faculdades, antes de fazer, prestei alguns concursos, não passei e quando eu entrei na PUC eu não imaginava que ela tinha tanto essa prática que eu vivenciei lá. Então muitas matérias práticas ajudou muito aqui, até uma das matérias que eu fiz foi numa empresa parecida com essa na prática de formação, então foi o que me ajudou a me desenvolver bem aqui na minha área do estágio. Um ponto que eu gostei, que me ajudou bastante aqui é um pouco a disciplina, porque muitas matérias os professores traziam um pouco que não bastava apenas o conhecimento e sim a disciplina de você executar uma atividade. E nas atividades práticas na PUC, quando a gente ia nas outras empresas, empresas parceiras com a PUC, a gente aprendia isso e dava resultado. Então quando eu vim para a SEG foi uma coisa que eu trouxe, foi a disciplina que me ajudou muito. Agora eu completo um ano e dois meses que eu estou como líder de TPM e agora mês que vem eu vou para o México como engenheiro de melhoria contínua. Vou entrar realmente na área que eu gosto e na área da minha formação, que vai ser um ponto que vai me ajudar. Vai ser uma experiência nova que eu vou acabar morando num país que eu nunca fui, que eu não conheço e numa área que eu vou atuar novo também. Então são duas novas experiências. Música 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 Música